Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de resistência dos materiais do livro do Hitler, capítulo 1, exercício número 7. Vamos ao enunciado. A viga B é suportada por um pino em A e por um cabo BC. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal no ponto E. Bom, o objetivo então é achar as cargas internas que estão sendo aqui aplicadas em E. Então para isso eu vou fazer um corte aqui na barra em E. E eu vou ter duas partes para escolher, a parte entre E e B, a parte entre E e A. E aí para achar as forças internas aqui, em um dos dois pedaços que eu escolher, eu preciso conhecer as outras forças aplicadas. Então o que eu tenho de força aplicada? Aqui desse lado, entre E e B, a gente tem a força aqui de 5.000, que está sendo dada, que eu vou chamar de uma força F, deixar literal, tá? E temos a força devido à tração aqui do cabo, que é uma tração aí de BC, tá? Desse lado aqui, se a gente pegar esse pedaço de E até A, né? A gente tem aqui as forças de reação do pino, uma força na vertical, a Y, uma força na horizontal, a X, tá? Eu vou escolher o pedaço da barra de cima, então o meu objetivo vai ser encontrar a tração TBC. Então, para encontrar a tração TBC, aplica aí a equação de equilíbrio, somatório de momentos em A. E aí eu já encontro quem é a tração TBC. Então vamos começar por aí. Somatório de momentos em A, igual a zero, referencial anti-horário positivo. Então quais forças estão aí aplicando o momento em A, né? É a força de 5.000, que eu chamei de F, segurou em A, causa um momento negativo. Então vai ser lá o menos F, né? Vai ser o momento negativo, vezes a distância. Aqui eu tenho A, B e C, aqui D e E. Vou criar um ponto aqui chamando de F, tá? Para facilitar e deixar literal. Então a gente vai ter aqui menos F, que é a força que vai causar o momento negativo, vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal. Distância, então, é entre A e F. Aí temos a força TBC, né? Que tem duas componentes. Então a gente precisa aqui, aí, decompor. Então a gente vai ter uma componente aqui na vertical. E a gente vai ter uma componente aqui na horizontal. Colocando um ângulo aqui, e eu vou chamar esse ângulo como alfa. Essa componente aqui vai ficar TBC vezes o coseno de alfa, né? Que está com o ângulo. E essa componente vai ser TBC vezes o seno de alfa, que está sem o ângulo. Então eu tenho o momento causado por essa componente. Seguro aqui em A, vai girar no sentido horário, então é o momento negativo. A força é TBC, coseno de alfa. E a distância, força na vertical, distância na horizontal, a distância entre A e F. E o momento causado por essa componente, segurou em A, vai girar aí no sentido anti-horário. Então é o momento positivo, a força é TBC vezes o seno de alfa. E a distância é na vertical, né? Já que a força está na horizontal, é entre B e F. B e F. Tudo isso igual a zero. O objetivo, então, é achar aí TBC. Então a gente coloca o TBC em evidência. Aí eu vou escrever primeiro esse termo positivo aqui, que é o seno alfa vezes a distância entre B e F. E depois esse termo negativo, que é menos o cosseno alfa vezes a distância de AF. Tudo isso é igual, esse termo que está negativo, passa para o outro lado positivo, força vezes distância de AF. Então vamos poder escrever aqui, TBC é igual a força F vezes a distância de AF, dividido por todo esse termo que passa dividindo, seno de alfa, vezes a distância BF, menos o cosseno alfa, vezes a distância AF. Bom, então a gente precisa ir para calcular o TBC do alfa, né? Que é o ângulo aqui. Então a gente pega aqui o ângulo alfa, fazendo a representação dele do triângulo aqui fora, para facilitar a visualização, tá? Então, temos um triângulo retângulo, que nesse caso é formado pelo ponto C, pelo ponto B e o que eu chamei de ponto F, tá? Aqui, né? F, o B e o C, e aqui tá o ângulo alfa. Temos essa medida de BF, que vale 1,6 metro, tá? Aqui, e essa distância de CF, de C até F, vale 0,8 mais 1,2, ou seja, 2 metros. Então a gente tem aí cateto oposto, cateto adjacente, então a gente pode utilizar o conceito de tangente. Tangente de alfa é igual, cateto oposto, 2, dividido pelo adjacente, 1,6. Então a gente acha aí o alfa como sendo o arque tangente de 2, dividido por 1,6. Acha o ângulo alfa como sendo igual. A gente tem que calcular, a gente vai ter aí o arque tangente, né? Shift a menos 1 de tangente ali, de 2 dividido por 1,6. A gente tem o valor aí de 51,34. 51,34 é o ângulo alfa. Então a gente pode escrever que TBC é igual a força F, que é o 5.000 N, vezes a distância AF, a distância AF é 1,2 metros, aí dividido pelo seno de 51,34 graus, vezes a distância BF, a distância BF é 1,6 metros, menos o cosseno de 51,34 graus, que multiplica a distância AF, a distância AF é 1,2. Aí aqui, metro, colocando esse metro aqui em evidência, vai cortar com o metro de cima, vai sobrar só a unidade de Newton, que é a unidade de força. Então podemos calcular aí. Então vai ser 5.000 vezes 1,2, dividido pelo seno de 51,34 vezes 1,6 menos 1,2 vezes o cosseno de 51,34. A gente tem o valor aí de 12.006 N, né? Deixando arredondando aqui, deixando no inteiro. Então esse é o valor de TBC. Agora que a gente tem o valor de TBC, a gente consegue ali encontrar as forças internas no ponto E. Vou fazer a representação aqui da barra novamente e do corte, né? Para a gente colocar aí as forças atuantes. Então, eu peguei, fiz o corte, peguei a parte de cima da barra, na parte de cima, a gente tem uma força de 5.000 N atuando nessa direção, sentido. Temos uma força aqui nessa direção, no sentido, que é o TBC de 12.600. em um determinado ângulo aqui, alfa. Aqui temos o centro da barra. E aqui está o ponto E. E e ponto B. Aí, aqui em E, a gente vai colocar aí as forças internas. Todas vou considerar como positivas em um referencial, né? Que é saindo da barra positivo, a força normal, que é a normal de E. Aí, segurando aqui em B, rotacionando do horário, é o positivo da força cortante. Então, paralelo aqui à área transversal, aqui na seção em E, a gente tem a cortante em E. E colocando o momento, considerando que para cima vai para esse sentido, momento em E aqui. Aí, para encontrar essas forças, a gente pode trabalhar com um referencial aqui paralelo às forças normais e cortante, tá? Então, a gente vai pegar esse ângulo alfa e vai dividir ele, né? A gente vai dividir em um ângulo aqui que eu posso chamar de beta e a outra parte aqui que eu posso chamar de gama. Então, a gente consegue achar esse ângulo gama desse triângulo aqui, ó. Vou apresentar aqui o triângulo. Aqui está o ângulo gama formado pelo ponto B, o ponto A que está aqui, ponto B, eu estou falando que aqui é o ângulo gama, aqui é o ângulo beta. Então, aqui e o F? Aqui a medida é 1.2 metros e aqui a medida 1.6 metros, tá? Então, a gente tem aí que para achar pela tangente de gama, a gente tem o cateto oposto, 1.2, dividido pelo cateto adjacente, 1.6. Então, o gama é arctangente de 1.2 dividido por 1.6. Então, o ângulo gama a gente vai ter aí shift tangente menos 1 de 1.2 dividido por 1.6. A gente tem um ângulo de 36,87 de 1.6. Então, esse é o ângulo gama e a gente sabe aí que o ângulo alfa, que é o total aqui, é igual a soma de beta mais gama. Então, a gente encontra o ângulo beta fazendo o alfa menos o gama. Então, o ângulo beta vai ser o alfa, que é 51,34 graus, menos o gama, que é 36,87 graus. Então, a gente vai ter aí 51,34 menos 36,87 14,47 14,47 graus é o ângulo beta. Por que eu preciso do ângulo beta? Porque eu vou precisar aí fazer a decomposição, a gente tem que marcar aqui a medida, a gente sabe que essa medida aqui entre o ponto B e o ponto E é 0,6 metros e aí a gente vai agora aplicar a condição de equilíbrio, já tem dos ângulos, a gente vai precisar aí das decomposições. Então, o que a gente considera? Considerar aqui o referencial para o lado positivo, aqui sendo o X para esse positivo e o Y para cima positivo, tá? Esse é o meu referencial. Então, eu vou apresentar aí condição de equilíbrio, somatório das forças em X vai ser igual a zero, tá? Qual é o referencial? O referencial está aqui, para esse sentido, direção e sentido, é o positivo de X. O que a gente tem? Tem a força NE, que é normal em E, né? E aí a gente vai ter que fazer a decomposição dessas duas forças. Então, eu vou ter essa componente aqui, ó, que vai estar para o lado positivo, que vai ser o TBC, TBC, e aí ele vai estar junto com o ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse? É o ângulo beta, então é vezes o cosseno beta. E eu vou ter essa componente aqui, ó, que vai vir aqui fazer a decomposição, que é a componente do 5000, que é a força F, tá? Fazendo de forma literal. Então, vai ser mais, tá? Para o lado positivo também de X, então é mais a força F estar junto com o ângulo gama, então o cosseno de gama. Não tem mais nenhuma força aí na direção X, isso igual a zero. Então, vamos ter que a força normal em E vai ser igual, esses termos passam para lá negativo, menos, já posso substituir aí, o TBC é 12.006 aí, Newton, vezes o cosseno de beta, beta é 1447, e aí, menos a força F, que é 5000 Newton, vezes o cosseno de gama, gama é 3687 graus. Então, vamos ter aí que a força NE vai ser menos, calculando, menos 12.006, vezes o cosseno de 14.47, menos 5000, vezes o cosseno de 36.87. Temos aí o valor de menos 15.625 Newton, ou em quilonewton, na base aí, 10³, fica menos 15,6, né, redondando aqui, vezes 10³ Newton, ou seja, NE é menos 15,6 quilonewton, lembrando que o 10³ responde ao prefixo de quilo no SI. Então, temos aí a força normal, né, aqui, que é a carga interna resultante na seção E. Agora, a gente aplica o somatório de forças em Y igual a zero, para achar a força cortante. O referencial está nesse sentido, direção e sentido positivo. positivo. Então, a gente tem VE, né, que é a força cortante, aí a gente vai ter aqui a componente dessa força aqui, que é a TBC, que vai estar para cima, nesse sentido positivo, que é mais o TBC, aí vezes o seno, né, está sem o ângulo, e o ângulo aqui é beta, vezes o seno de beta. E vamos pegar essa componente aqui da força de 5.000, que vai ficar para baixo, vai ficar negativa, menos a força F, está sem o ângulo, e o ângulo é gama, então, seno de gama, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, a gente tem aí que a força cortante em E vai ser igual, esse termo passa negativo, fica menos 12.006 vezes o seno de beta, beta é 14.47 graus, aí, mais a força F, que é 5.000 vezes o seno de gama, gama é 36.87 graus, então, VE vai ficar igual, a gente vai ter aí, menos 12.006 vezes o seno de 14.47, mais 5.000 vezes o seno de 36.87, então, a gente tem o valor aí de 0,0313 Newton, né, que aí a gente colocando em quilo Newton, ficaria aí 0,0 vezes 10 da terceira quilo Newton, ou seja, igual a 0, a gente já tem aí, deixando na mesma base aqui de comparação, né, ver que a diferença aqui é pelo devido usar os arredondamentos dos ângulos e aqui do TBC, mas, em que quando a gente leva para a escala do quilo Newton, a gente vê aí que vai dar 0, então, temos que a força cortante em E é 0, e, para encontrar aí por último, o ME, né, o momento ali interno em E, somatório de momento em E, vai ser igual a 0, considerando aí referencial anti-horário positivo, então, a gente tem aqui o ME, né, que está aqui no sentido horário, então, é menos ME, aí a gente vai ter quem vai causar momento, vai ser as componentes dessas forças aqui, só as componentes que estão formando aí 90 graus, né, com a distância até chegar aqui no ponto E, que seria a distância de B até E, essas componentes que estão na mesma direção aqui de B, que seria o TBC cosseno de beta e o F cosseno de gama, não causam momento, então, vai ser o momento causado por essa componente aqui, né, que vai segurar aqui em E, vai girar no sentido anti-horário, então, o momento positivo, que é o TBC vezes o seno do ângulo, o ângulo é beta, e a distância vai ser entre B e E, então, eu coloco aqui B e E, e o momento causado por a componente da força F, que é essa que está para baixo, que vai segurar em E, vai girar no sentido horário, então, é o momento negativo, que é força F, que está aqui sem o ângulo, então, é seno de gama, essa é a componente da força F, e a distância é de B a E, isso tudo igual a zero, então, vamos ter que E, E, joga para lá positivo, então, fica dessa forma que está desse lado aqui, né, essas componentes, o TBC é 12.006, aí, vezes o seno de beta, beta é 14.47, vezes a distância BE, a distância BE é 0.6, 0.6, menos a força F, que é o 5.000, vezes o seno de gama, o seno de gama 36.87, vezes a distância BE, que é o 0.6, então, o momento ME vai ser igual, a gente vai ter aqui o 12.006, vezes o seno de 14.47, aí, menos o 5.000, vezes o seno de 36.87, aí, deixei o 0.6 em evidência, vezes 0.6, né, que seria aí, menos 0.01879, seria na unidade newton metro, levando para a escala do quilo, newton, que é vezes o 10 à terceira, a gente teria aí menos 0, né, 0, vezes 10 à terceira, seria todas essas casas de 0, e depois o 10 à terceira, isso em newton, isso aqui, é o quilo, né, ou seja, temos aí que o momento ME é igual a zero, né, esse aqui é bem pequenininho, se a gente comparar com o valor lá, né, esse valor aqui não chega a 0,0,0, devido aos arredondamentos, tanto dos ângulos, quanto do TCB, tá, essas são as forças internas que estão aqui ocorrendo no ponto E. Bom, espero que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!